Música 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 se você vê o outro lugar, está uma pesquisa isso que está podendo ver aqui nós estamos questionando um pesquisa o materiale tem uma pesquisa uma pesquisa um pesquisa que você não precisa uma pesquisa você não pensa se não faz ela é ou a humanidade O que é o que é o que é? Meem, quando quero fazer-me de novo, Pedro me parou, mas que me acabe! Meem me disse que homem pedo Pêdru, você ainda pode assinar o nome? Eu não tenho nada do meu corpo. Meem, ele diz que ele faz grande a vida. Ele diz que só conta, mas ele diz que a gente está passando. Eu não sei se fazer isso, mas que nada a gente comeu. Deus abençoe, Se você quiser ver o que você está falando Você quer dizer o que você está falando Look 5,5 Simon answered Master, we have worked hard All night and have not Caught anything But because you say So I will let down the nets Adar que Simon Ayere Vira mulluvadum Nangar Prayasa pattoum One mulher because of this MontagMy R chart Bas Bark I write People Fou Experience Under Seville Desk Sem pan Separ They want to follow They, They Will force O que é o que é o que é? When they had done so, they caught such a large number of pigs, that their nets began to break. Look up, Anji Aad. Andhapadiye, avalgal, saithu, thangal, valai, kreemdhu, oga, thakkadaga, miridhyana meyngalai, pidiktaanthu. Matila, Devan, sôlgrar, indhapakkun pôlada, indhapakkun pôlada. Dear friends, Devan, etchirikki raa. Nii pidikki vena idu mene allah, nii pidikki vena idu mmanisha. Oookay, nambda menea pati, nambda dhyanlikku pôndi irikkulau. Innda menea vandu, Devan kaga, vali ila varugrad. Awar sonna kattalai kettu, pethiru naitalaam alappootaar kadikulai, tappiittu saindrad. Anna, Jesus, sonna vodanen, helllaam menea valaikku lho. Sometimes, nambda, pahamans sayadu, devanen nambu, charchiikku vapa, aradhani ikku vapa, Nambda, aradhani ikku vapa, pahashti ikku vapa, nambda, kooplu. Adhani ikku valaikku pôrra ammari. Eskipaayinu, pooyinnei eruppaangu. Anna, tuundi poodampoodudu. Adhani namadadipu. Adhani meenu, anandu vali ila vanttage, as safe. Ina tuundi ila varampoodudu. Adhani romba, gorammane, abutthana situationu kundula. Dear friends, one wayla, eskipaayinu, pooyinnei erikkiyaa, pahamamaa nangji yutthil eirikkiyaa. Vala kodampoodu ee vondhuri. Thuundi kodampoodu ee vondhuri. Adhani meenu, roomba customer. Nallamari, unguyoosu, aanduvaray. Nambai number and sori, manamari, oppu kudu, pahavattu oppu kudu. Ehingga varu meenu, evole, manishan pidiicu inundhana. Adhani meenu, anandu, aaa, sieralaan eđtage. Seree, idu, vahashpandlaan, avudhuntje tannil, vahashpandlaan eđtta môdhu. Sethitamari act pandicu. Vahashpandraru, aaa, sethititirikku eenu, pahakathle vayacchittu. Vahera vayaliparku môdhi. Avudhi, eskipaayinu, thanni kudappoodu. Nambai kudu, sila, neraatkele, visuvasatkele. Sethamari, viroare, erikramari nadiqpam. Charchi varamni eskipaayittu ppoedu. Edho, or sarki soliittu ppoedu. Vahashpandlaan, avudhuntje tannil. Vahashpandlaan, vahashpandlaan. Vahashpandlaan, vahashpandlaan. Vahashanari cuma alahar, avudhuntje tannil. Rungadha, vahashpandlaan. Vahashpandlaan, eni kutappoedun. Olare tamu, ete tannil. Ardha kuspaadu. Belepa, sahpandlaan. Obagashpandlaan. Vea tamu, sarki langivari. segera tamu. Vahashpandlaan. Opa, asappoedun. E aí E aí E aí Eu falo Vais favoritas Eu fui fazendo Eu só Canadá Eu estou acabando Eu posso fazer Eu me fico Eu estou fazendo 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 E aí nós 20 20 21 22 23 25 25 Eles encontram duas coisas para agrar. O que são alguém lançou um processo. É uma mudança. Um... Ele sabe que temos ali. Ele está decidindo. Ele está dizendo. Eu saiba. Ele está dizendo que ele não explique. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Amém.